A repórter Tati Simon traz pra gente agora uma entrevista com o presidente do Conselho Administrativo do Cicobi. É que essa é uma agência, é que essa é uma conselhadora cooperativa de créditos presente há 30 anos, que já soma mais de 12 mil cooperados. Vamos acompanhar. A agência Cicobi Nosso, que surgiu no interior de São Paulo, na cidade de Adamantina, já soma 14 agências. Aliás, a 14ª agência, inaugurada nesta quarta-feira, aqui em Três Lagoas, a primeira unidade de Mato Grosso do Sul. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Oswaldo Matsuda, presidente do Conselho de Administração Cicobi Nosso. Oswaldo, obrigada por falar com a gente. O que representa, então, a 14ª agência aqui em Três Lagoas? Em primeiro lugar, obrigado, Tatiana, pela oportunidade. Mas é de uma importância muito grande, porque a gente está, primeiro, inaugurando a 14ª agência. E, segundo, é a primeira no estado do Mato Grosso do Sul. E a primeira de muitos que a gente tem a pretensão de estar montando. E eu acho que é um marco, né? E eu vou até dar um exemplo, que a primeira filial da Canda no Mato Grosso do Sul também foi em Três Lagoas, há mais de 20 anos, né? E a gente está falando de uma cooperativa que, por muito tempo, a gente associava somente ali ao produtor rural, à pecuária. É isso mesmo? Ou hoje, qualquer pessoa pode se tornar cliente? É muito importante essa pergunta, esse questionamento teu, porque até há 8, 9 anos atrás, nós éramos uma cooperativa de produtores rurais. Uma cooperativa de crédito agrícola, vamos dizer assim. Representava os produtores. E, a partir daí, o governo nos autorizou, o Banco Central nos autorizou a ser de livre admissão. E aí, nos permite hoje estar atuando em todos os segmentos do mercado, de autônomos, de comércio, de indústria e, inclusive, de produtores rurais, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Tornamos um banco, uma cooperativa de crédito que atende a todos. Então, Três Lagoas só tende a ganhar. O morador, o trabalhador de Três Lagoas só tende a ganhar. Ah, com certeza. Eu acho que a gente, uma das coisas, né, se tratando como presidente do conselho de uma cooperativa de crédito. Uma das coisas que faz o país ou a cidade ou a coisa crescer é a disponibilidade de crédito. Então, nós estamos aqui para, junto com as outras cooperativas de crédito, com as outras instituições financeiras, a trazer mais uma oportunidade. Eu acho que a concorrência ajuda a ter uma taxa mais competitiva, a ter um atendimento de melhor qualidade e a cooperativa, ela se preza muito pelo atendimento. E a disponibilidade de recursos a gente está trazendo de uma estrutura que já vai 30 anos de existência, né? Então, eu acho que só tem a somar. Seu Osvaldo, e quais são as linhas de crédito? Eu vi, inclusive, ali na entrada a respeito da fotovoltaica, né, energia fotovoltaica. Quais são as linhas de crédito para o morador? Praticamente, a gente atua no financiamento de veículo, no crédito pessoal, cartão de crédito. Como qualquer instituição financeira, a gente tem a linha de crédito, para quem quiser aplicar, LCA, CDB. A gente acaba tendo o que o mercado oferece. Lógico que, de repente, a gente está começando no crédito imobiliário também, mas é uma coisa que a gente vai ter aí uma atuação muito maior. Então, a gente traz o que já conquistamos, né, dentro da nossa carteira de negócio, né? E a oportunidade de estar trazendo. A gente tem seguro de vida, seguro de veículo. Tudo que uma instituição oferece, né, a população, a gente está caminhando para estar ali oferecendo também com uma taxa mais competitiva e um atendimento de melhor qualidade. Tá certo, senhor Osvaldo. Eu gostaria de agradecer pelas informações e reforçar para o pessoal de casa. Esse COBE Nosso está na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 312, no centro de Três Lagoas. Eu volto com você aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.